A Móvel Construtora está entregando mais um grande empreendimento na Barra dos Coqueiros, isso mesmo, esse empreendimento que já tem todos os lotes 100% vendidos, isso mesmo, e aqui é pé na areia, de verdade, para falar com a gente sobre esse assunto eu vou convidar o seu Milton, fundador da Móvel Construtora, boa noite seu Milton, como é que está essa emoção de poder fazer uma promessa, cumprir a promessa e realizar essa grande festa nessa noite de sexta-feira? É um grande sonho realizado, a gente está entregando hoje aqui o nosso residencial, Maluí Residência, dentro do prazo, a gente tem passado aí por dias bastante difíceis, por conta dessa pandemia, com muita dificuldade de mão de obra, de compra de materiais, mas graças a Deus estamos entregando dentro do prazo prometido, um grande sucesso, a festa está linda aqui, todo mundo veio para a festa, todos os clientes, então está maravilhosa a festa e é só satisfação e mais um sonho realizado. Um empreendimento que se vende em 24 horas, como é que a gente chama? Sucesso, né? 24 horas aí, esse empreendimento tem 336 lotes, chegou 600 pessoas para comprar, então a gente, nosso prazo foi aproximadamente aí 24 horas para estarmos com todas as unidades vendidas e foi até um susto para mim, né? A gente que vem de Alagoas para cá, lá a gente tem uma venda mais lenta, mais devagar e aqui eu achava que seria melhor que ir lá, mas também não sabia que era tanto, tão rápido para se vender lote aqui na Barra dos Coqueiros, também porque a gente trouxe um projeto bacana, um projeto bem parecido com o nosso projeto em São Miguel dos Campos, mas aqui tem um diferencial, realmente é pé na areia, você sai da sua casa, vai andando até a praia, uma praia privativa para o condomínio praticamente, então eu acho que esse é um dos grandes diferenciais aqui. Fica a 10 minutos do centro de Aracaju, então é, tudo é maravilhoso aqui. Seu Milton, fica por aqui esse projeto ou tem novidade? Não, a gente já lançou um outro aí, bem maior, 3 vezes o tamanho desse e tivemos o prazer e a satisfação de hoje estarmos com 95% vendido já, isso o lançamento foi há 45 dias atrás, já vendemos aí 95%, temos 5% para vender e já houve dois reajustes de lá para cá e estamos aí, acredito que esse mês a gente conclui 100%. Para você que está em casa, é uma satisfação imensa poder estar fazendo parte de um evento e de uma festa como essa, né? O Portal Alagoas Interes já vem acompanhando de perto essa trajetória e sucesso em Barra dos Coqueiros não para por aqui, tem pretensões de sair? De jeito nenhum, a gente acabou de lançar mais um, já temos aí 5 áreas, nesse ano agora, em janeiro até fevereiro, acredito que a gente lance mais dois empreendimentos aqui, esses serão em parceria com uma construtora daqui, que é onde vai ser casas, vai ser construção de casas. A móvel e construtora trabalha só com lotes, com o empreendimento de lotes. Aí como eu tinha essas áreas, fiz uma parceria com uma construtora e vai fazer 700 casas nesses dois empreendimentos. O lançamento está programado agora para o final desse mês e eu acredito que até o meio do ano a gente lance mais um empreendimento de lotes e até janeiro, fevereiro de 2023 lançaremos mais um e já está tudo programado para isso. Rapaz, o homem não para, é uma máquina, é? É uma máquina? Se é uma máquina, me diz como é que faz? Eu já quero uma casa aqui. Olha, como é que eu faço para adquirir uma dessas casas? É muito fácil, é muito fácil. Nossa construtora tem financiamento próprio, a gente consegue parcelar aí até em 160 meses sem correção, parcela fixa da primeira à última, isso é um grande diferencial que a gente teve aqui, porque aqui em Sergipe as outras construtoras aplicam correção, hoje está muito caro o índice de correção, então o pessoal está meio que temeroso para comprar um produto que não sabe quanto vai ser a parcela do próximo ano. Então o nosso diferencial aqui é parcela fixa e a gente está tendo um grande sucesso com isso. Seu Milton, muito obrigado, parabéns pelo sucesso, aqui é Pé na Areia, é Maluí Residência. Exatamente, exatamente. Eu quero agradecer a todos e a você que está fazendo essa cobertura dessa festa maravilhosa. A festa está linda, você viu, é uma estrutura maravilhosa, temos duas bandas aí tocando, Marcela e Paulo Vaqueiro vai entrar daqui a pouco e a gente vai até de manhã hoje, viu? Festa promete. Muito bem, o Portal Alagoas UNT não vai sair daqui. Toda a cobertura você vai ver a partir de agora. Roda! Música